Eu não conheço pessoalmente e não conheci depois daquela... Não conheci pessoalmente no Golden Globo, mas conheci depois. Estava eu no Globo de Ouro, em Los Angeles, em 2018 ou 2017. 2017 ou 2018. Você lembra aquela polêmica que estava tendo das atrizes que estavam sendo abusadas? Claro, Me Too. Me Too. Tá, então quando eu estava querendo o movimento Mitchell, daí teve o Globo de Ouro e todo mundo tinha que usar preto. Era o lance de... Tinha que de roupa preta. Daí chega o Rodrigo Alves, convidado da NBC Universal, porque eu tinha um contrato televisivo com a televisão americana NBC Universal. Para cobrir? Então, está... Não, para ir ao Globo de Ouro. E eu estava filmando com a televisão alemã também, no tapete vermelho. Tá bom. Enfim. Menino, assim que eu cheguei no Globo de Ouro, parecia um funeral. Porque estava todo mundo de preto. E chega o Rodrigo Alves de branco. Era um terno lindo branco feito pela Ralph Lauren. Ralph Lauren. Caramba. E eu no tapete vermelho, eu sempre tinha tão assim, sem graça, todo mundo me achava que vinha de preto, você de branco, mas eu não sabia, ninguém me falou nada. É que nem se chegar fantasiado numa festa black tie, assim, né? Exato, é. Então, eu queria, assim, fazer um buraco no chão, colocar a minha cabeça. Mas, enfim, continuei. Fiz minha caminhadinha no tapete vermelho, suando frio, né? Porque ali você vê, realmente, esses artistas de cinema, né? Que a gente vê no cinema, enfim, que você fica... Nossa, mas é de verdade? É o Tom Cruise mesmo. É... Falamos o Tom Cruise e junto, hein? Falamos, porque eu vi ele... Caramba, pensamos... Não mais que eu vi, assim, de pertinho, que eu fiquei boba. Não. Fala um aí. Justin Timberlake. O Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Não. Ah, eu tenho uma história. Ah, tá. Zac Efron. Zac Efron. Estava no banheiro. Você não sabe quem é Zac Efron. 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 Fui ao toalete lá, né? Do Globo de Ouro, enfim. E, assim, meninas, homem faz xixi em pé. É, nós não fazemos, né? Mas, quando tinha o bingulau, a gente faz xixi em pé, no Victório, não é? Bingulau? É assim que se fala. Você chama bingulim. Então tá, bingulim. É que o bingulim é menor que o bingulau. Não, o meu era bingulau. O meu era bingulim porque era pequeno. Bingulau, eu nunca tinha escutado. Pois é, enfim. Então a gente faz xixi em pé, porque é prático, é fácil. Ser homem muito prático. Putz, é muito prático. Na estrada. Hoje em dia, como mulher, é tão difícil. Tem que correr, você faz xixi na roupa. E eu já fiz, já, viu? Sério? Com mulher. Em estrada, minha mulher sofre. Em estrada, você vai lá, abre a porta e tal. Eu não tomo nem líquido, eu não tomo água, porque senão fica difícil. Ainda mais quando tem que abrir o zíper de trás. Eu tô usando o macacão hoje, por exemplo. É difícil. É, tem que ser rápida. Senão, faz xixi na calcinha. Enfim, tava lá no Victório, fazendo xixi. Daí, olha assim pro lado, né? Quem? Zac Efron. Mijando? Mijando do meu lado. Zac Efron, realmente, ele tem uma presença. Ele é bonito, né? É, eu dava uma olhada. Daí, eu olhei. Daí, eu olhei pro... Primeiro pro Billy Lau. Billy Lau dele. Falei assim, nossa, ok, quem é esse? Zac Efron. Primeiro pro Pinto, depois pra ele. Foi. Daí, eu olhei, né? Daí, eu olhei pra ele. Daí, ele falou assim, alright. Deu? Alright quer dizer, tudo bem? Ah. Deu? Tudo bem. Daí, saí, fui lavar a mão dele do meu lado. É, então, você tá de branco aqui hoje? Você não recebeu o memo, né? Você não recebeu a carta do seu agente, que tinha que vir de preto? Então, ai, pois é, eu não sei onde eu coloco a minha cara agora, né? Porque eu tô pensando até ir embora, porque eu tô me sentindo tão desconfortável aqui. Ele, ah, relaxa. Daqui a pouco tem a festa aí, todo mundo deixa a cara. Ninguém vai prestar atenção. Imagina, foi notícia em todo mundo. Agora, o tema do Gugloss é que ele fez uma história no Instagram. Sim. E falava assim, aquele é, eu já estava já bastante andrógino, né? Ah, aquele é o King Mano ou é a mulher gato? Tá. Ele fez essa história, eu vi nessa história no meu Instagram, ele me etiquetou, me marcou. Mas quem é essa pessoa? Ele falou, ah, ele é um colunista, que ele estava lá também no dia. Então, essa é a moral desse lance do Gugloss, que eu não conheci, mas ele fez esse comentário. E o comentário foi, aquele é o King Mano ou é a mulher gato? Porque ele também, ele pôde definir se aquele é o que? É uma mulher que eu já estava muito andrógino. Esse é o tema da história. Eu já estava muito andrógino. Que as pessoas olhavam e ficavam assim, mas o que é aquilo? Que é uma coisa no meio do caminho, né? Os traços são meio femininos. E tem gente, muita gente que é assim, né? Muito homem ou muita mulher que tem traço mais andrógino. Tem, mas o meu era um traço mais acentuado, porque a gente tinha feito muita cirurgia plástica.